Bom dia galera, tudo bem com vocês? Eu vou falar um pouquinho hoje sobre os vídeos que eu estou fazendo, né? O intuito de eu fazer esses vídeos é que eu recebo muitas pessoas me perguntando assim Ah, eu queria tanto fazer umas fotos, queria tanto fazer um ensaio Só que eu não tenho lugar para fazer, eu não sei fazer pose Então nele eu uso para mostrar que a gente consegue lugar em qualquer bairro legal Tem vários jardins, como eu estou fazendo aí os ensaios na rua E as poses também, não é um bicho de sete cabeças Eu ajudo nas poses, eu posiciono melhor a pessoa Porque eu vejo que vai dar um ângulo, uma foto mais legal Então não precisa ter medo, nem receio Vergonha, a gente sempre tem, assim, é normal No começo, nas primeiras fotos, sempre a pessoa está um pouquinho mais travada Mas em alguns minutos ela já se solta e consegue fazer fotos boas E eu quero pedir desculpa também pela qualidade do vídeo, né? Eu uso um celular muito ruim para gravar Mas o intuito mesmo do vídeo é mostrar no final as fotos Mostrando que mesmo pessoas que não tem costume de fazer ensaio, fazer foto Consegue no final dar umas fotos com uma qualidade bem legal Umas fotos bem bonitas Beleza, galera? Espero que vocês gostem Esse vídeo eu fiz hoje aqui no bairro mesmo da minha casa A gente já soube um cenário, fui com uma amiga minha lá E ela adorou bastante o resultado que ficou Um abraço e boas fotos a todos Aê Vou mudar Vou jogar um oito aqui Quero se focar bem fundo Negóis de foto sorrindo? Não Olha só Olha só Não, ao contrário, para mim. Desce só um pouquinho. Sem olhar para mim agora. Não, olhando para lá. Só que abaixa mais os outros. Até aqui. Tchau. Tchau. Joga um pouco mais aquele ombro aqui para mim. Isso. Quebra um pouco mais a perninha aqui para o lado. Assim, olha. Aqui. É tudo certo. Quem é outro? Aperta a perna. Aperta a perna. Aperta a perna. Aperta a perna. É melhor encostar a perna. Aperta 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 a perna. Música Deixa o cabelo cair aqui assim, ó, porque aí dá a luz, isso aí a luz bate no cabelo, deixa um pouquinho desse lado aqui, ó, ae, perfeito, maravilhoso. Música 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 Música